Música Brilha hoje uma luz sobre nós, pois nasceu para nós o Senhor. Música Brilha hoje uma luz sobre nós, pois nasceu para nós o Senhor. Deus é Rei e exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem, e proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver sua glória. Brilha hoje uma luz sobre nós, pois nasceu para nós o Senhor. Brilha hoje uma luz sobre nós, pois nasceu para nós o Senhor.